Já que a gente está no Nordeste, vamos embora experimentar as comidas típicas daqui. E aqui no Recife tem umas comidas curiosas que só. Você se imagina tomando um caldo pelando de quente na praia? E que tal acompanhado por uma lata de cachaça? Eles almoçam no café da manhã, fazem umas gororobas gostosas demais. O amendoim é diferente, as carnes têm uns nomes estranhos. A tapioca é feita de outro jeito e até o camarão tem um toque especial. Bora comer então. A gente começa então o vídeo de comida pelo café da manhã, porque a gente é assim certinho, né? A gente está aqui numa padaria que eu costumava vir quando eu estava de ressaca, né? Porque eu morei aqui um tempo, aí quando eu acordava assim, tinha que ir trabalhar e estava daquele jeito difícil, eu vim aqui tomar um café da manhã bem pernambucano. Esse self-service, gente, tem macaxeira, banana, cuscuz, ovo, carne de sol, linguiça, tudo misturado. E faz um pratão assim, é de levantar de finço. E aí, não pode faltar nunca o bolo de rolo. O bolo de rolo é essa massa bem fininha, geralmente com goiabada, mas eu acho que tem de doce de leite também. E não é rocambole, não tem nada a ver com rocambole. Nunca diga para um pernambucano que é a mesma coisa, é muito diferente. Principalmente porque o bolo de rolo é muito fininho, então tem mil voltinhas ali, tem até uma disputa aí. Quem tem mais voltinhas no bolo de rolo? E é uma delícia. Assim, parece muito rocambole, mas ele é mais molhadinho e menos seco, sabe? O rocambole tem muito gosto de bolo. O bolo de rolo, por incrível que pareça, apesar do nome, não tem gosto de bolo. Tem gosto da goiabada, assim. Com uma matinha no meio, bem molhadinha e bem fininha. Melhor que o rocambole, certamente. Vamos lá. E eu gosto muito desse café da manhã, mas o carioca ele não é tão fã assim, não. Eu não vejo grátis nesse tal de cuscuz, gente. Realmente eu não sei... Mas não é pra comer seco assim, tem que botar as coisas junto. É, então, mas que coisa, porque não tem nada molhado aqui pra molhar. Caramba, tem carne, tem ovo, tá tudo... Carne não é molhado. Tudo nadando na manteiga de garrafa. Mas o biela, pelo menos, é com leite. É, o meu cuscuz, ó, essa gororoba molhadinha aqui, ele é no leite. Aí ele é meio doce, mas mistura com tudo, eu acho uma delícia também. É, faltou aquela coisa que é antípica também aqui, que é a salsicha cheia de molho. Que é pra molhar as coisas, porque fica muito seco pra mim. Aí a linguiça não tem molho. Sei lá, não... Eu acho engraçado esse negócio de almoçar no café da manhã. Normalmente eu não acordo com essa disposição. Mas, bem, é uma opção, assim, o café da manhã forte e nutritivo. E já já no vídeo a gente vai mostrar os sucos daqui de Recife, que são maravilhosos. Mas eles têm uns gostos muito loucos, então assim, pra começar o dia... Supinho de laranja, pelo menos um gostinho familiar, sabe? Prato limpo, mas confesso que a gente comeu bem menos do que a maior parte da galera que tá chegando aqui, que tá fazendo uns pratão de café da manhã, assim, muito nervoso. Macaxeira, macaxeira que é o essencial, assim, né? Que é o principal do café da manhã, mas a gente não foi por essa onda, não rolou. Eu até comeria uma macaxeira, mas hoje... Hoje não, hoje não, gente, é pesado no café da manhã. E aí eles fazem ela cozida sequinha ou ela cozida na manteiga de garrafa também, né? Pra adicionar muitas calorias aí, que é uma delícia. E só agora que eu já terminei de comer que eu parei pra pensar, assim, como realmente esse café da manhã é diferente? Porque se você chega ali querendo um pão francês com preso no queijo, você não vai conseguir. Uma fatia de um bolo simplesinho, você também não vai conseguir. Uma salada de frutas, talvez, assim, no seu dia de sorte, mas não é normal, não. Marcela falou que a gente não consegue nenhuma fatiazinha de bolo. Falei que a gente não consegue nenhuma fatia de bolo normal. Bolo mole, bicho. É um negócio que quando a gente morou aqui, a gente não gostava. Só que faz tanto tempo que a gente não come, vamos provar agora. Podia ser melhor. Não, mas é razoável. Tem uma textura diferente, assim, é meio entre o pudim e o bolo, sabe? É, lembra um pouco o pudim de pão. Lembra um pouco o pudim de pão. Ele é bem firme, que nem um pudim de pão. E ele não tem nada do bolo. Fofinho e tal. Ele é bem... Qual é a palavra que a Sônia gosta? Como diz minha cunhada, ele é embatumado. E é aquele bolo solado, sabe? Sei lá, vários sinônimos aí pra esse negócio, esse bolo esquisito. Aí quando eu trabalhava aqui, eu tomava café da manhã na padaria e comprava uma bolachinha pra tomar café mais tarde no trabalho, né? E sempre era um desses biscoitinhos. Nenhum é de fato gostoso, sabe? Biscoitinho. Aqui eles chamam tudo de bolacha, né? Vocês viram aí nos fotos. Nenhum é uma delícia, assim. Acho que o mais gostosinho é o tareco. Tem um nome maravilhoso, né? Tareco. Tu não quer comer tareco? E aí a gente sentou aqui na praia de Boa Viagem, que também tem muita comidinha gostosa, típica de Recife. A gente começou numa aguinha de fogo bem gelada, já evoluímos pra uma cerveja, uma caipirinha. E o mais gostoso aqui é que você senta nessas barraquinhas, eles vendem bebida e você vai comprando umas comidinhas dos ambulantes. Então a gente tá aqui, ó, ovinho de codona, vem até com uma trouxinha de sal. Você se casca e come, um petisquinho delicioso. E esse aqui, gente, é amendoim. Olha aí, o amendoim, eles passam gritando. Amendoim torrado ou cozinhado? Esse aqui é o cozinhado, que é o amendoim cozido com a casca inteira na água com sal. E aí ele fica molinho por dentro. Não é um amendoim crocante, é esquisito, porém, é uma delícia. Eu tô destruindo o negócio aqui, né? Pera aí, pera aí. Ó, ele fica molenguinho. E fica delicioso, né? Meio, meio, meio nojentinho até, um pouco. Gente, se você tem nojinho, frescura, fica suspeitando da qualidade da comida, tu não vai gostar muito de comer essas coisas que a gente tá falando aqui. Mas, ó, ó o tamanho do camarãozão. Eles vendem aqui na praia o camarão cozido só na salmoura. Então ele é bem suavezinho, não é frito, né? Não é com óleo, nem com alho, nem com nada disso. Camarão com a casca. Tem gente que descasca pra comer, eu só tiro a cabeça, porque fica muito grandona. E é muito gostoso. Essa bandejinha a gente pagou 20 reais. É só o sabor do camarão com um salzinho, ó. Perfeito. E aí, provavelmente, você já ouviu falar da cachaça pitú. E a pitú, o símbolo dela, é um camarãozão, assim, nervoso. Que é um tipo de camarão de água doce, que tem aqui, que é típico do Brasil. E a cachaça é daqui, do Recife. E é muito barata aqui. Então as coisas de cachaça, normalmente, aqui são bem baratas. E, normalmente, feitas com ela. Existe até, bicho, olha, olha, olha que absurdo. Existe até o latão de pitú. O latão de pitú, ele vem até com uma tampinha de plástico, que encaixa no gagalo da lata. Porque é um absurdo pensar que alguém vai tomar um latão inteiro de cachaça, né? E não vai ter que tampar pra guardar. A melhor hora da praia. Deve estar uns 35 graus aí. Solzão, vento quente aqui, esse calor, a gente suando. E a gente vai fazer o quê? Tomar um caldinho. Caldinho quente, aliás, muito quente. Eu peguei o de camarão. Vem na garrafa térmica pra não perder a temperatura. Eles passam vendendo aí na garrafa térmica. Tem peixe, camarão, feijão, sururu, vários sabores. Tomar um caldinho na praia é uma tradição aqui no Recife, aliás, em vários lugares do Nordeste. Quando a gente veio morar aqui há quase uma década, a gente achou muito estranho como assim nesse calor tu vai parar e tomar um caldinho. Mas, gente, é inexplicável. Dá uma sensação tão boa. Tu já tá passando calor. Toma esse negócio quente. É muito tempero, é muito bom. Aí eles vendem, ó. Pode botar ovinho de codorna, camarão, torresmo, azeitona, milho, faroga. Hum, olha o barulhinho. Torresmo, gente. O milho eu achei demais, assim, mas o torresmo e o ovinho de codorna, hum, hum, hum. Eu peguei só o ovinho de codorna e o meu já tem vários camarõezinhos aqui. Salgado, assim, até o talo. Maravilha pra comer, tomando, bebendo um pouquinho e tal. Hum. Seja de reais um copo de peixe, gente. Pelo amor de Deus, é muito barato. Muito barato, mano. Vinha lugar barato esse. Eu não sei exatamente como eles fazem esses caldos, mas a impressão que dá é que esse de peixe, de camarão, a base é bem parecida. É tipo um pirão. Eu sei que eles fazem principalmente com a cabeça do camarão, com a cabeça do peixe. Que pro caldo dão mais sabor do que se usar o filézinho, né? O que importa é que fica muito bom no fim das contas. O que importa é que fica muito bom no fim das contas. A gente chegou agora no mercado da Boa Vista, que deveria, na verdade, estar no vídeo de atrações turísticas de Recife. Um lugar imperdível aqui. Porque eles têm um samba louco aqui no fim de semana, eles têm um monte de cocorró e tal. Só que quando a gente veio pra comer, então vai ficar no vídeo de comida. Sim. Porque tem muita comida doida aqui. Gente, é o melhor lugar pra almoçar no Recife, sem a menor dúvida. Comida. E pra quebrar aquele estereótipo de que Nordeste é fruto do mar. Aqui você não vai encontrar fruto do mar. A gente vai falar aí. Tem até um camarãozinho perdido. Tem um camarão aqui e ali. A gente vai falar alguns nomes das porções que tem aqui. A gente pode pedir a chá que frita. Chá que é tipo carne seca. Que é diferente de carne de sol. Porém o garçom não soube explicar a diferença pra gente também. A gente tá meio... Cara, não parece que a gente morou aqui. A gente tá muito por fora. É bem engraçado mesmo, porque eu não lembro de metade desses nomes, assim. Tipo, a gente sempre comia aqui e eu não lembro disso. Como é que pode? Ó, a gente já descartou a rabada. Porque a gente não tá na onda da rabada hoje. A cabidela também. Porque a gente não quer galinha. Galinha não. A gente tá afim de algo mais local. A galinha cabidela é o que a gente chama de galinha ao molho pardo lá no sudeste. Mas se você não sabe nada de cozinha como eu, a galinha ao molho pardo ou cabidela é na verdade a galinha feita com sangue. Você usa o sangue da galinha pra fazer o molho dela. E com sabor bem diferente, assim. É bem gostoso. Eu lembro que quando eu morava aqui eu sempre pedia. Mas hoje a gente quer comer carne. Uau! Carne. Tá, vamos pedir o bode guisado. Porque carne de bode é muito bom. E ele um molhadinho fica... Hummm... Delícia. Vamos torcer pra ver uma porção tamanho normal. Gente que come pouco como a gente. O que eu tô falando, né? Porque esse é mais um problema aqui no nordeste. A galera come demais. As porções são muito grandes. É difícil comer pouco aqui. A gente tava aqui esperando o nosso bode guisado. E aí resolveu pesquisar sobre diferença entre carne seca, shark e carne de sol. E realmente assim, cada lugar que a gente pesquisou falava uma coisa completamente diferente. Não existe um consenso. Eu acho que em cada estado, em cada região, eles dão um nome pra uma carne diferente. Porque ainda tem esse problema do shark, que é muito famoso no Rio Grande do Sul. E aqui. Só que, obviamente, o daqui não é o mesmo do Rio Grande do Sul. Não, é bem diferente. Então, assim, tipo, a discussão foi muito gigante. Então, a gente não vai conseguir explicar exatamente o que é. Eu sei que os três são muito gostosos quando bem preparados, certamente. A gente fica na esperança de, ainda até o fim desse vídeo, a gente comer um deles e dar um veredito. E enquanto a gente tá falando aqui, tá vindo um cheiro de coentro, assim, tá vindo um cheirão de coentro. Porque, ó, a gente conseguiu pegar o nosso bodezinho, ó. Gente, bode é uma carne que eu amo de paixão. Eu adoro comida com ossinho, assim, sabe? Essas comidas que dão um certo trabalho pra comer. Aí, eu tô salivando. Aí, o bode guisado, ele é bem molhadinho. Aí, vem um vinagrete. Alface aqui só pra decorar, né? Porque, fala sério. Esses pontinhos verdes no vinagrete? Tudo coentro. Alguns são... é pepino isso? Não, é tomate verde. Tomate verde e coentro. A Marcela pira no coentro. Adoro coentro, só que não. Mas, já morei muito tempo no Nordeste, estou acostumada. E eu tô sentindo que eu tô sentindo menos o gosto do coentro. Menos o cheiro, tá me incomodando menos. Tolerância. Tô criando tolerância. Depois de tanto tempo longe, voltei tolerante. Olha como é mais bom amadurecer, né? Vamos comer. E a graça do bode, não adianta ficar com essa coisa de garfo e pata, não. Vou pegar na mancha e chupar o bocinho. É uma carne bem mais pesada, né? Bem mais... Ó, tem um gosto muito forte mesmo. Eu gosto. É engraçado, quando a gente fala em bode, eu não penso no animalzinho. Eu penso na carne, por favor. Na carne bode. Agora eu pensei no animalzinho. Gostou, gente. Oi, não. Que bar bom, né? Tem bicho, né? E aí, você prefere meu dedo ou o cacau? Ah, não. Ih, ele prefere a carne. Ei. E o mais legal é que esse prato todo é um petisco de bar. O bicho foi, tipo... Quanto foi? Quarenta reais. Quarenta reais, cara. Petisco de bar gigante. Você consegue comer com a cerveja? O que é isso que você está fazendo para a câmera? Estou toda lambuzada de bode. Terminamos de comer o bode. Aí, olha só, o prato dele e o meu prato. Não é que eu come mais, é porque ele é safado e fica pegando a carne limpinha e vai botando os ossos todos no meu prato. Aí eu fico lá chupando osso, vocês viram, né? Lambendo os dedos, cheio de bode na cara. É, em minha defesa, ela diz que a carne mais gostosa, mais saborosa é a carne que fica perto do osso. Então eu deixo para ela, pô. E eu fumo a carne. É muito sapadeza, gente. Pô, legal pra caramba, que isso. As pessoas sonham com um marido como eu. Aí essa aqui, eu não sei se ela é feita de pitú. Provavelmente é, porque, bem, aqui no Recife tudo é feita de pitú. Mas o grande atrativo, isso aqui é uma caipifruta, eles chamam de caipifruta. É uma caipirinha. É aquela feita de cajá. Não sei se vocês já ouviram falar, mas cajá é uma fruta, aqui no Nordeste, ela é muito comum, muito típico. Ela tem um gosto muito parecido com a siriguela. Parece com a mangaba também. É difícil ter referência, porque as frutas no Nordeste, elas têm um sabor muito específico. Muito específico. Mas é um negócio um pouquinho mais cuncico, assim. Como é que você chama lá em São Paulo? É um negócio meio que amarra a boca, sabe? Quando tu pega o caju, ele é um pouco assim. Tipo, a banana verde. Tipo, dá um negócio com a boca, assim. Eu não sou muito fã de cajá, não. Siriguela, sim, eu gosto. Pronto, esse é um bom exemplo. Caju. Lembra o caju, só que com o cajá tem mais sabor que o caju. Muito mais sabor que o caju. E pra caipirinha fica ótimo. Cajá fica maravilhoso. Caipirinha de cajá é uma delícia, gente. Esse aqui é a pele do cajá. Aí o miolo do cajá, a polpa, deve estar aqui. É que eu ia ficar estranho. É que eu ia ficar de cajá, gente. Tá a cara de cajá. Cajá não é dos melhores, não, gente. Olha o caju, siriguinha. Eita porra. Eita porra. Olha ele aí. Ah, por quê? Por quê? Super sicaroso. Não. Olha, gostoso. Passadas algumas horas, a gente tá aqui ainda, no mesmo mercado. Já começou um brega aqui, por acaso agora tá tocando uma mais lenta, mas tá tocando um regional do Rossi pesado. E chegou uma porção, porque os gordinhos aqui não param de comer, de quê, de quê, de quê? O nome da porção é carne de sol, cadê a carne? Carne de sol com queijo dourado. O queijo dourado é queijo coalho e cupinhos fritos, então ele realmente tá douradinho. E aquela discussão da carne de sol, eu tô mais confusa do que nunca, porque pra mim isso aqui era o shark. Então eu não sei. A porção tá bem bonitinha. A porção tá linda. Dá muita vontade de comer mesmo. Lembra aquelas porções que tem de provolone frito, que o pessoal faz em boteco? Só que é... Deliciosa a carne. Ah, é queijo coalho frito, né? É. Ah, é, ó. É que quem me pertenceu, nossa, que pesado, hein? Eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. E esse queso aí? Uma delícia mesmo. Nossa, a carninha vai. Ah, tem um molhinho aqui, ó. Cadê o molhinho? Ó, o rosê. Sei lá por quê. Não, o rosê é desnecessário. Bom é a gota. Gente, eu do céu. Melhor molho de pimenta do universo. Não tem nada melhor que gota nesse Brasil inteiro, assim. E pior que eles vendem no Sudeste, já. Não sei o que no Sul, mas no Sudeste já vende. E a gota realmente é um molho de pimenta baratinho, porém super saboroso, não tão vagabundo quanto a maioria que a gente encontra por aí. É o meio do caminho pro Tabasco, sabe? Exagerado. E é lá do Sergipe. E aí eu vou aproveitar essa coisa, né? Vamos lembrar aqui que o Nordeste é grande, são muitos estados e a gente pretende passar por vários deles, se não por todos. Então, a gente tá nesse vídeo tentando mostrar comidas típicas aqui de Recife, aqui da região, Pernambuco. Mas vai ter de outros estados, vai ter coisa que tem em todos, vai ter coisa que só tem em alguns deles. Vai ter muito vídeo de comida nordestina aí pela frente. Mas aí a gente não fica indo só pra lugares super turísticos e lugares mais arrumadinhos pra comer, não, ó. A gente é mochileirão. Hoje a gente tá num restaurante bem simplesinho, do lado do nosso hostel, aqui no bairro da Boa Vista. A gente veio comer um PF, caprichadão. Ó, suco de caju natural da fruta, feito na hora. Ó o tamanho do copo, gente. Quatro reais, tá uma delícia, tá? O caju é muito bom. E aí o cardápio de almoço aqui é basicamente galinha guisada, que é a galinha com molho, galinha assada, carne de vaca com molho, carne assada, tinha fígado acebolado, fígado no molho também. Várias opções bem simples e o prato vem assim, ó. Essa aqui é a galinha guisada, molhinho aqui, um vinagredzinho. E aqui é o pratão, arroz, feijão, espaguete. E cenoura, pô, salada, porque essa salada é essencial, né? E cenourinha pra disfarçar, né? Tô esperando o meu agora. Gostoso, tá, né? Não é uma comida especial, é uma comida do dia-a-dia, né? Daqui dos Recifenses. A comida do Nordeste tem um tempero muito específico, assim, eu não sei se é. Se eles usam menos sal. O Marcelo disse que eles botam bastante cominho, normalmente, no feijão. Eu não tô sentindo isso cominho. Tô sentindo, acho que é isso, acho que é mais... Acho que como eles usam menos sal, o gosto fica muito diferente. E o coentro, que às vezes surge assim no parado, não sei de onde. Eu acho que a minha galinha tá com os coentros pendurados nela, ó. Tá vendo? Aí dá um... Dá uns negócios. Como é? E o seu? A minha comida chegou. A minha é carne de vaca. O pratinho é igual, só que o meu feijão é claro. E aí, vem aqui, compara aí. Ih, tá de boca cheia. A gente espera. É, o teu boi tá com o gosto mais normal. Mas ainda assim, com pouco sal. Acho que é isso, acho que é o sal. E não pode faltar farinha, lógico. É muito vento. Agora a gente tá num lugar que é um programão clássico de turista à noite aqui no Recife, que é ver na feirinha de Boa Viagem, procurar uma comidinha nas barraquinhas, comprar um artesanato e tal. A gente tá aqui na expectativa de comer alguma coisa típica e gostosa. Vamos ver o que a gente encontra. Não mostra ainda não, tem que falar o que que é. Qual é a nota primeira comidinha aí? Primeira, gente do céu, se tiver uma segunda. Ué, eu vim pra comer, né? É muito boa nota. Eu saí de casa pra comer, não sei você. A gente rodou ali, tinha um monte de pastel, tapioca, acarajé. A gente tava procurando mesmo, era uma comidinha. Aí a gente encontrou ali os pratinhos, né? Esse aqui é um escondidinho, aí é purê de macaxeira, quase não saiu a macaxeira. E carne do sol. Depois que você come um purê de macaxeira, de mandioquinha, né? De qualquer outra coisa que não seja de batata, o purê de batata perde sentido. É engraçado isso. Hum, bom? Muito bom. Nossa, gostoso esse trem. Purê cheio de queijo, manteiga, super leve, tá? Não, é light pra refeição noturna light. O escondidinho é muito típico daqui. Aí cada bar, restaurante, tem o seu estilo de fazer o escondidinho, né? Gratinado, com a carne de um jeito diferente. Sempre muito gostoso. Tá de olho nas tortas aí que eu tô vendo, hein? Eu tô cheia, isso sim. Marcela desistiu da torta e veio comprar umas tapioquinhas. Tapioquinha doce. Tapioquinha diferente do que você tá acostumado. Pera aí. Antes de vir pro Nordeste eu não conhecia essa tapioca, que é gordinha assim e com o recheio que eles fazem no disco, né? Fica muito diferente daquela tapioca normal recheada, tipo uma panqueca. Parece uma bolacha. Tipo isso. Ou biscoito. Um alfajor. Um alfajor. E aí a gente pegou uma com coco, queijo e doce de leite. Olha esse torradinho aqui do queijo, gente. Hummm. Será que tá bom mesmo esse negócio? Quente. Tá quente? Eu vou esperar esfriar. Hummm. Muito bom. E aí você dá uma mordida, a tapioca é mais robusta, né, do que a que eu faço em casa normalmente. Mas o engraçado é que vem o maior gostão de queijo e no fundo vem o coco, assim. Você vai mordendo e vem o coco em ala e febre. E o coco. Não é esse coco seco do supermercado não, gente. É coco mesmo. Ele tem problema com essas coisas de salgado e doce. Tá chegando Natal, hein, ó. Arroz com uva passa. Eita, nossa. Polêmica. Já tô vendo que nos comentários desse vídeo vai ter um monte de recipientes falando Ah, não mostrou não sei o que o arrumadinho. Não mostrou a cartola. Não mostrou não sei o que lá. É, faltou um monte de coisa mesmo. Mas calma. É difícil resumir tudo num vídeo só, né? Calma. No próximo vídeo a gente vai lá pra Olinda. Vai mostrar a cidade histórica pra vocês. Eu aposto que vai ter comida. Porque, né, gente? A gente vai passar o dia passeando e tal. Vai ter comida. A gente se vê em Olinda, então. Vai ter um monte de Pernambuco. Então, é, Olinda. Valeu. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL